Música Qual o país hoje em dia dos mais pobres do mundo que tem a maior reserva de petróleo, quem sabe? Venezuela Venezuela Mas tem muita reserva de petróleo, não é que pode? A maior reserva do mundo em petróleo e são os mais pobres Inclusive aumentou o fluxo de venezuelanos vindo do Brasil A maioria é mulher e criança Fugindo do paraíso socialista Não deu certo em nenhum lugar do mundo E quem é um dos grandes responsáveis? Quem é que ia fazer campanha para a chave no passado? Alguém sabe? Alimento para a gente, para o futuro, para a vida Estamos em crise alimentar e no mundo Brasil e Venezuela juntos, hein? Tomando medidas para enfrentar essa crise Eu acho que nós, eu tive o prazer de conviver com ele oito anos E tenho orgulho de ter sido parceiro dele Eu acho com o Pedro Chaves Que se você não existisse, você deveria voltar a nascer Porque eu acho que o mundo precisa de gente como você